Papai! Você tem que tomar uma providência. O que você está falando, minha filha? Josué, Aruna... Esse casamento não pode acontecer. Pensei que fosse alguma coisa séria. Me deixa, Samara. Você vai agora mesmo falar para Josué que você não permite esse casamento. Eu já dei a minha permissão. Passo muito gosto na união dos dois. Por que mudaria de ideia agora? Com medo. Medo? Medo de quem? Medo de que Israel inteira saiba que Aruna é sua filha. Como é que é? Medo de que todos saibam que o líder de Efraim traiu a sua mulher. E que teve uma filha fora do casamento. Você esqueceu que você é minha filha, Samara. Como ousa falar comigo nesses termos? Vai negar? Vai ter coragem de renegar mais uma vez a Aruna? A sua filhinha querida? Como? Como você ficou sabendo disso? Não importa. Mais tempo que eu sei desse seu segredo sujo. Mas agora finalmente ele vai servir de alguma utilidade para mim. Ele é o meu triunfo para impedir que aquela barata descascada case com o meu Josué. Eles se amam, Samara. E eles vão se casar. Não há nada que você possa fazer a respeito. Eu não posso. Mas o senhor pode. Ou você proíbe esse casamento. Ou toda Gilgal vai saber do seu pecado. Já passa, Samara. Alguém pode ouvir. Vamos continuar essa conversa em casa. Me obedeça, Samara. Vamos. Que ideia você faz de mim, Samara? Do seu próprio pai? Eu sou algum tipo de monstro? É isso? Um monstro você não é. Mas o senhor errou. Foi contra tudo o que me ensinou desde criança. Realmente eu errei. Mas você tem que entender que... Entender o quê? Que por você ser o líder de Efraim, o senhor está acima do bem e do mal? Que essa sua pose de honestidade passa de uma mentira. Então, já está acima. É a própria... Que por você não é o líder de Efraim? Mas o senhor está acima do bolo, que realmente... Não! Então, a fim da sua mente, o senhor está acima do seu corpo, No senhor, o senhor está acima do seu corpo, não está acima do seu corpo, então, a treinarem no corpo, não está acima do seu corpo. não está acima do seu corpo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto